Salve, salve, galerinha inscritos no meu canal e não inscritos, os verdadeiros Yaldim, povo de Al na Terra, que a grande Xalaim do Criador Yod-He, Vav-He, permaneça dentro dos vossos corações. Hoje eu quero trazer um vídeo diferenciado, tá galera, dos conteúdos que eu abordo aqui no meu canal, tá, que é um vídeo mais relacionado à escatologia, bíblica, apocalipse, afim do mundo, a profecias, né, não trouxe nem um conteúdo referente a isso, e eu quero trazer algo muito interessante para você analisar, refletir, certo, filtrar as palavras e ver coerência naquilo que às vezes vai ser falado. Então, em rápidas palavras, quero começar aqui por Apocalipse 12, no versículo 12, disse assim um dos seres do céu, né, Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ou seja, todos os sentinelas, vigilantes, malaquins, ai dos que habitam na terra, ou seja, toda espécie da criação, seja humana, animal, réptil, qualquer um, né, Ai dos que habitam na terra e no mar, tá vendo, todos os seres, porque o diabo desceu a vós, foi expulso, repelido, retirado do céu, e tem grande ira, agora, vírgula, até sublime, é, destaquei aqui para você ler, sabendo que já tem pouco tempo, outras traduções dizem, sabendo que pouco tempo lhe resta, o diabo sabe que ele tem pouco tempo, para quê? Para arrastar aqueles que são dele, os filhos das trevas, isso já é tema de vários filmes, apocalipse, fim do mundo, sabe que o que está ligado a alienígenas, extraterrestres, contato com óvnis, ou fim do mundo, catástrofe, apocalipse, é lucro de bilheteria, né, um detalhe, desse vídeo, apocalipse 17, no versículo 9 ao 11, está escrito, aqui o sentido, quem que tem a sabedoria, as sete cabeças são sete montes, ou seja, o Vaticano, ele está edificado sobre sete montes, inclusive o livro apócrifo de Enoque, fala desses sete montes aqui com detalhe, ok, por isso que fala da grande prostituta sentada sobre o sete monte e muitas águas, enfim, é uma doutrina, sobre as quais a mulher está sentada, que mulher é essa? Mulher, simbologia da igreja romana, católica, certo, que é o Vaticano, o Império de Roma, e são também sete reis, esses sete reis, representam sete governos, sete papados, que vamos ver nesse vídeo, cinco já caíram, existe um, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo, isso aqui é ministério papais, quem durou pouco tempo? Papa Bento, esse papa aqui ó, da figurinha, tá vendo? Bento, é, da igreja católica, foi papa da igreja católica e bispo de Roma, de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, durou pouco tempo para se cumprir a profecia, que dure pouco tempo, e a besta que já era e não é, ou seja, antes dele, ela também é o oitavo, e do sete e vai a perdição, tá dizendo que a besta, que na verdade foi o penúltimo, que morreu e ressuscitou e será o último, é bem complicado esses códigos aqui, mas você vai entender, a besta que já era, ou seja, ela já teve o poder, ela já dominou, ela já governou, já não é, já não é por quê? Porque ela morreu, ela deixou de ser existente nesse mundo, ela também é o oitavo, profecias aqui do velho testamento, quando se fala do oitavo rei, oitavo príncipe, certo? E Apocalipse 17, e o dos sete, sete papados, vai a perdição, certo? Vamos lá, continuando, veja aqui, os oito reis representam, os oito papados, ministérios papais, tá? O que é um papa? Papa é um sucessor de Pedro, quando o Machia diz assim, eu te dou as chaves, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti, deu a responsabilidade de Pedro, certo? De edificar a construção do evangelho, enfim. Mas, vendo a morte de Pedro, tanto é que a igreja basílica, ela é construída sobre um necrotério, sobre os mortos dos mártires, né, da santa aquisição, como assim também, sepulcros de discípulos, inclusive o de Pedro, porque ele interpretar, ah, a igreja católica romana é a única verdadeira, porque foi edificada sobre a pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, então, por ter ser edificado sobre o sepulcro de Pedro, eles consideram a igreja verdadeira. Então, o sucessor de Pedro são papas, certo? Continuando aqui, veja aqui os ministérios aqui, né, de cada um, cinco caíram, um, dois, três, quatro, cinco. Depois desse cinco aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, veio o João Paulo II. Depois do João Paulo II falecendo, veio o Bento, que durou pouco tempo da profecia. E depois do Bento, é o Francisco que está atual, certo? E ele não é a besta como é interpretado pela maioria. A simbologia, mas vamos lá. Governo, aqui de Apocalipse 12, 3, a interpretação, envia outro sinal no céu, e diz que era um grande dragão vermelho, e que tinha sete cabeças, dez chifres, e sobre suas cabeças, sete diademas. A simbologia do dragão, tá? Esse dragão aqui, são reinos, são governos, são impérios, são presidentes, são países, que na unificação, nós vamos ver mais aqui pra frente, o ecumenismo e a nova ordem mundial, não vai ter mais um presidente pra um fulano, pra um país, o outro pro outro governar pro outro país, vai se unificar sim, somente um governo, uma só nova ordem mundial. Então, aonde forma a organização de várias cabeças em um só corpo, certo? Interpretação de Apocalipse 12, 3. O dragão vermelho tinha sete cabeças, ou seja, sete governos, sete reis, certo? Isso tanto no poder político, quanto no poder religioso, dentro dos ministérios papais. O que que é o diadema? É justamente a ilustração, tá? De um adorno na cabeça, tá? É, aqui ó, joia utilizada na cabeça e considerada como um distintivo real. Um logotipo, tem uma forma, uma cinta, um brinco, um pingente, uma coroa, hoje em dia também é usado como uma peça de adorno, especialmente em noivas. Então, é esse aqui, ó, tá vendo? E o diadema também são as estrelas que contém na coroa as pedras preciosas. Veja aqui, ó, fiz uma busca aqui sobre diadema, representam estrelas. E lembrando que estrelas, simbologia de Apocalipse, são anjos caídos, sentinelas caídos. Mas, na verdade, é que essas estrelas na coroa representam, tá? A unificação de países. E é o quê? Cada país tem suas estrelas, a simbologia. E ela não tá ali simplesmente pra enfeitar a bandeira. Essas estrelas têm um significado de poder, de autoridade, dentro de cada bandeira, nacionalidade, certo? A unificação desses diademas, essas estrelas, a unificação, tá? O ecumenismo vai formar o dragão do Apocalipse que vai governar sobre a Terra no governo do anti-Machia. Esse é a besta. A besta, sim, não representa uma só pessoa, certo? Mas a besta representa a unificação de ideologias em um só comando. Tá vendo aí? Cada país tem uma estrela e não tá ali simplesmente por estar. Cada estrela em uma bandeira tem um significado. Ok? Brasil também incluído. E o que é a nova ordem mundial? Como prática de conspiração, que é o que chamam pessoas que refutam isso, né? Pessoas que abordam isso, que o sistema quer dominar o mundo, quer escravizar pessoas, eles dão esse título de teoria da conspiração. Conspirar e lutar contra eles. Ok? Aí é chamado em inglês de New Worlder Worlder. Se refere ao surgimento de um governo mundial totalitário, ou seja, unitário, total, certo? Uma teoria conspiratória sobre a nova ordem mundial em que uma poderosa elite secreta com uma agenda globalista está conspirando para eventualmente governar o mundo tudo por meio de governo mundial autoritário que irá substituir os Estados-nações soberanos. Em uma propaganda abrangente cuja ideologia salda estabelecimento da nova ordem mundial como culminação do progresso da história. Ocorrências significativas da política e financeira são especuladas por serem orquestradas por uma camarilha excessivamente influente que opera através de muitas organizações de fachada. Bom, vou ler isso até aqui. E o que é o ecumenismo? O ecumenismo religioso aconteceu no Conselho de Nicea, no ano 325, quando já agregaram dentro da Bíblia vários deuses da época, tanto pérsias, deuses gregos, deuses romanos, personificado em vários nomes, pronúncias, expressões, rituais, liturgias, e isso o povo não tem conhecimento, certo? Mas acontecerá novamente, quando se fala de apostata, não é nós que vemos aqui, refutamos o cristianismo, Cristo, Jesus, Deus, mas apostasia aconteceu lá atrás, quando eles perverteram os pergaminhos, tá? E criaram o cristianismo, que nada mais é o paganismo camuflado. E vão realizar o ecumenismo novamente, quando no governo da nova ordem mundial haverá uma só religião, onde não haverá separação do bandista, o candomblé, o espírita, que segue Allan Kardec, o budista, o Hare Krishna, o cristão, o católico, e assim por diante. Vai ser uma só religião, e quem não se sujeitar, está sujeito a ser punido pelas leis do país, ok? Então o que é o ecumenismo? É o processo de busca pela união, apesar das diferenças. E o termo ecumênico provém da palavra grego, tá? Significa mundo habitado, num sentido mais restrito, e emprega-se o termo para os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs, num sentido lato, poder designar a busca da unidade entre as religiões. Antigamente, em teologia, definisse ecumenismo como movimento que visaria a unificação das igrejas cristãs, católicas, ortodoxas, luteranas, anglicanas e protestantes. A definição atual mais abrangente considera-se como ecumenismo a aproximação. Então não é divisão, é unificação. A cooperação, a busca fraterna da superação das divisões entre as diferenças igrejas cristãs, certo? Isso aqui é real e tem gente que acha que é simplesmente ignorância. Quero que vocês leiam Apocalipse 13, onde fala com muito detalhe sobre a besta, tá? E vir da sua cabeça ferida de morte, e a sua chaga foi curada. Houve um prodígio aqui, de forma que faz até fogo descer do céu e engana até os escolhidos. Maravilhoso e após a besta. E adoraram o dragão que a besta deu seu poder, e adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias, e deu o poder para agir por quarenta e dois meses. E abriu sua boca blasfêmia contra Iau, para blasfemar seu nome e do seu tabernáculo que habitavam no céu. Tá, não vou ler todo o contexto, tá pessoal? Mas aqui o que está querendo dizer é que a besta acaba no final dando poder para o antimaxia, o anticristo, que vocês chamam simbologia do Papa, se unindo ao presidente da França, que segundo alguns já é a manifestação que ele mesmo num vídeo se apresenta. Vocês não conhecem que a besta já está entre vós, né, do novo evento mundial? Ele mesmo fala palavras cabulosas que segundo tem a ver com alguns versículos bíblicos de Apocalipse. E quem é o oitavo príncipe, que seria o penúltimo, que foi curado? Esse Papa aqui não morreu, que ferida, que eu acabei de ler aí, que ferida mortal que ele tem? Ele não tem ferida mortal. Está escrito que o outro que tinha ferida mortal foi curada e ressuscitou. Veja aqui, símbolo do Papa mais amado do mundo, né, segundo alguns aí, dentro da igreja católica, é o João Paulo II, que não foi enterrado também, foi embalsamado, tá? Tá embalsamado. Inclusive tem estudos mais profundos que ele está dentro de um caixão seguindo alguns rituais goéticos de Salomão, a forma do caixão, onde está colocado, a simbologia, a volta de objetos que carregam energias vitais, que vai causar, sabe lá se não, a ressurreição de João Paulo II e que enganará muitos. Você acha que isso é possível? É fantasia, certo? É uma profecia aí que o oitavo rei, o oitavo príncipe, voltará até a vida? Estamos vivendo um apocalipse. O que você achou desse conteúdo? Deixa para nós nos comentários, compartilha com o máximo de pessoa, certo? Se eu não soube explicar, eu posso fazer um segundo vídeo com mais detalhes. Desculpa se eu falei muito rápido. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do nosso criador, Yodhre Vavir. Tchau, tchau.